Fala Amadinhos Hoje um rapaz comentou aqui no meu vídeo anterior Ele falou que ele é contra os preconceitos E eu queria fazer um vídeo sobre isso Na mitologia grega Ou grego-romana Porque os romanos pegaram boa parte da cultura dos gregos Tinha um deus chamado Hades Às vezes chamado de Ares Ou Marte E esse deus ele governava o submundo Que era pra onde os mortos Diz que ele tinha um cachorro de três cabeças Era chamado acho que Céphores ou algo assim E ele era o deus do submundo E ele tinha dois servos que acompanhavam ele Que chamavam-se Demos e Phobos Que seria terror e medo Esse mesmo deus é que deu o nome ao planeta O planeta Marte E o planeta Marte tem duas luas que levam esse nome Demos e Phobos E esse deus Essa palavra Phobos Que significa medo É que originou na ciência o termo Fobia Fobia é basicamente medo Mas Phobia não é só medo Como as pessoas pensam Phobia também pode significar asco Repulsa Aquilo que você detesta Que você não suporta ver Por exemplo Homofobia Uma pessoa que tem homofobia Não quer dizer que ela tenha medo do homossexual Do homossexual bater nela Ou matar ela Ou algo do tipo Quer dizer que ela tem uma certa repulsa Pelo homossexual Ela não suporta ver por exemplo Dois homens juntos Porque ela sente um asco Um sentimento de repulsa Repulsão Então a palavra Phobia Significa isso Aquilo que você não suporta Quer seja por medo Quer seja por repulsa E as fobias Pessoal Existem vários tipos de fobia Que hoje em dia Já clinicamente Já são relatadas Pela ciência Só que toda fobia Podemos tomar como medo Ou até mesmo como repulsa Vamos chamar de preconceito Para chegar no ponto do vídeo Toda fobia Ou nem todas Mas vamos dizer A maioria das fobias Elas são fruto da ignorância Lembrando que ignorância Eu já expliquei aqui no canal Que apesar de no português Ignorância tem um sentido diferente A palavra ignorância Significa desconhecimento Aquilo que você não conhece Aquilo que você não sabe Então por ignorância As pessoas tendem a ter medo Ou repulsa Daquilo que elas não sabem Como por exemplo Eu alguns anos atrás Eu tinha aracnofobia Eu não suportava nem ver uma aranha Para vocês terem uma ideia Por causa daquele formato da aranha Eu achava extremamente esquisito Aquilo causava uma fobia Uma repulsa Se eu visse por exemplo No facebook Rolando a página Aparecesse uma imagem de uma aranha Era capaz de eu jogar o celular longe De tanto medo que eu tinha de aranha Eu chegava a ter até pesadelos com aranha Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar Comecei a ler artigos de biólogos Vídeos de biólogos Como por exemplo o biólogo Henrique Que faz um trabalho incrível aqui no youtube E eu comecei a estudar sobre os aracnídeos Aí eu percebi que os aracnídeos Eles são mais importantes Para esse planetinho aqui Do que o homem Porque os aracnídeos Não estão destruindo o planeta Como o ser humano está Inclusive a gente está chegando Já naquela linha limite Podemos até falar disso Em outro vídeo Será que o mundo está chegando ao fim? Segundo aquela socióloga Rita Von Rutt O planeta só tem mais três anos E por causa de quem? Do homem Os aracnídeos Além de eles colaborarem Para o planeta Eles também colaboram Para o ecossistema Para a cadeia alimentar Então eles são importantes Para o planeta Eu cheguei a ver um documentário Uma vez do BBC De um agricultor chinês Lá na China Que ele usa aranhas Como forma de combater As pragas do arroz Você sabe que quando você planta Alguma coisa Às vezes aparecem aquelas pragas Que comem a plantação Aí o que esse chinês fez? Ele fez uma fazendinha de aranha Criou um montão de aranha Jogou na plantação Porque a aranha come Aquelas pragas que comem o arroz E a aranha não come o arroz Então ele não precisa usar veneno Nem agrotóxico Ele só deixa o arroz lá Cheio de aranha Depois ele vai lá Colhe o arroz Pronto O arroz está sem veneno E sem agrotóxico Então você vê a inteligência Desse agricultor chinês E como as aranhas Estão ajudando ele Na questão até alimentar De produzir um alimento Mais saudável Sem veneno Então depois que eu comecei A estudar Eu perdi completamente o medo Tinha uma época Aqui na minha casa Que eu pegava o Wi-Fi De um parque Que fica em frente à minha casa Que era um Wi-Fi gratuito Bem colado na porta Porta de saída Pra poder pegar o sinal do parque E ali nos quadrados Da minha porta Tinha uma aranha ali Ela festiva a casinha dela Ali na coisa Em vez de tirar ela Ou varrer com a vassoura Alguma coisa Eu deixei Justamente pra superar o meu medo Porque eu estava nessa fase De estudar sobre os aracnitos Então eu ficava ali Baixando vídeos Séries Essas coisas Filmes E até batendo papo com ela No fundo eu estava morrendo de medo E ela também devia estar Morrendo de medo de mim Mas depois de meses Que essa aranha ficou ali Não aconteceu nada Ela nunca me picou Nunca me atacou Nunca fez nada Porque eu não pertenço Ao grupo da cadeia alimentar dela Nem ela do meu Então o estudo Me ajudou a superar o medo Não que ainda não tenha medo De aranha hoje em dia Se for uma aranha gigante Uma aranha grande Acho que é capaz De eu sair correndo Mas pelo menos Eu consegui evoluir Superar um pouco esse medo Por exemplo Eu comecei a ver vídeos de aranha No canal do biólogo Henrique Pra ter mais conhecimento E informação O que me ajudou muito também Que ele explicou Que nem toda aranha é perigosa Tem armadeira Que é uma das mais letais Tem uma outra Que não sei o que Mas em geral A maioria não são Ela só tem peçonha As aranhas Tanto que hoje em dia Quando eu abro o YouTube Está insuportável Se eu for na página inicial Do YouTube Aparece um montão De vídeo de aranha É biólogo mesquita É biólogo Henrique É biólogo não sei o que Porque o algoritmo do YouTube É assim Se você ver um vídeo Ele indica vídeos semelhantes Pra você ver Eu não suporto mais ver aranha Daqui a pouco Eu vou ficar com a aracnofobia De novo De tanto ver aranha Mas o fato é O conhecimento Ele é libertador De medos e fobias Ou de repulsas Daquilo que a gente não suporta Porque quando você se dedica A estudar sobre algo Que você não entende Não conhece Ou teme Você supera esse medo Por exemplo O medo da morte O medo da morte É que praticamente originou Várias religiões Porque o ser humano Não compreendia O que acontecia Depois da morte Na verdade A gente não compreende Até hoje A gente não sabe O que acontece A pessoa correu O que acontece depois Será que a pessoa Vai para um céu Será que vai para um inferno Será que a pessoa É castigada Será que a pessoa É abençoada Ninguém sabe Então por causa disso As religiões começaram A teorizar Sobre o que aconteceria Para a pessoa Após a morte E aí começaram a surgir Essas lendas de céu Paraíso Purgatório Inferno Umbral Tudo isso As pessoas foram teorizando Porque elas não sabem Para onde ir E elas tinham medo Na verdade Ninguém tem medo De morrer No sentido de morrer Fisicamente As pessoas tem medo Do que vai acontecer Depois que morrer A verdade é essa Não, minha vida está acabando Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Esse é o problema Do medo da morte A nossa ignorância Nós não sabemos O que acontece Pós-morte Ou se tem um pós-morte Pode ser que não tenha nada Então pela nossa ignorância Então pela nossa ignorância Nós ainda somos ignorantes Desse assunto Ninguém voltou para contar Nós tememos a morte Por isso que nós lutamos Cada vez mais Para nos mantermos vivos Nem que seja No sopria de vida A gente quer se manter vivo Porque nós somos ignorantes Com relação ao pós-morte Todos nós Eu sei que tem gente Que vai dizer que é espírito Mas eu não estou falando Disso aqui no canal Aí tem espírito Eu respeito Mas eu estou falando Do modo geral O ser humano não sabe O que acontece Depois que ele morre E é assim que surgem Os medos e fobias E é assim também Que surgem os preconceitos Que nem eu falei Naquele outro vídeo Que eu fiz sobre o Nordeste Que eu falei para vocês Que o Brasil começa no Nordeste Se as pessoas estudassem Um pouquinho mais Elas iam ver Que talvez até Um pessoal do Sul Eles podem ter um antepassado Que veio lá do Nordeste Para colonizar o Sul do Brasil Até porque na época Do Brasil Império Brasil Colônia Perdão Não tinha Sul do Brasil Não tinha Gaúcha ali Não tinha nada Só tinha os índios nativos Então quem que foram Os primeiros Luso-brasileiros Que foram para lá Foram os nordestinos Até porque nem São Paulo Tinha naquela época O Brasil era só Do Rio para cima Aproximadamente E a concentração populacional Era do Nordeste Porque o Nordeste Era mais rico Tanto que o Nordeste Foi cobiçado por franceses E holandeses Então quando você estuda Você abre sua mente A mesma coisa É o preconceito racial Eu acho até que Deveriam mudar essa palavra Porque a raça humana É uma só hoje em dia Não existe mais raças Existem etnias Grupos étnicos Mas o termo preconceito racial Continua Mas tecnicamente Nós somos todos Da mesma origem Que nem eu falei Se as pessoas estudassem Um pouquinho de evolução Você não precisa ser biólogo Nem nada É só você estudar O mínimo De evolução Vocês vão ver Que todos nós Temos um ancestral em comum Mas os grupos Foram se dividindo Aos milhares de anos De acordo com a sua Adaptação Ao habitat Então tecnicamente Nós somos todos Da mesma espécie Da espécie humana Quer seja o negro O branco O asiático O alemão Enfim Todos nós somos seres humanos Mas a ignorância Fez o homem Ter preconceito Contra outros homens De etnias diferentes Ah, aquele ali é um indígena Aquele ali é um negro Aquele ali é um japonês Sendo que na verdade Somos todos humanos E quando você estuda Um pouquinho de biologia Você tem essa compreensão Você vai fazer um exame De sangue O sangue não é o mesmo Apesar de ter tipos diferentes Não é o sangue vermelho Que alimenta Todos os grupos étnicos Todos não temos um coração Que bombeia sangue Pelo corpo Todos não temos um cérebro Temos órgãos sexuais Temos membros Então nós somos todos A mesma coisa Independente da cor da pele Ou de traços étnicos E aí quando você estuda Você amplia esse conhecimento E você tem essa percepção Mais realista Da sociedade Você supera essa fobia Esse asco Esse preconceito É um embuste de pessoas negras Isso é uma fobia Por quê? Porque a pessoa é ignorante E não percebe Que aquela pessoa negra É exatamente igual a ela Só tem mais melanina na pele Mas é um ser humano Como outro qualquer Então o estudo É a única chave De você superar Medos e preconceitos É estudando Lendo Estudando Lendo Estudando Eu só lamento Não ler mais hoje em dia Porque eu estou sem óculos Eu estou um tempo Já sem óculos Minha visão é muito fraca Mas ler bastante Nem que hoje em dia Não precisa nem ler tanto Hoje em dia você tem bons vídeos No Youtube Como eu falei do Biólogo Henrique E outros canais de ciências educativo Que ensinam muito bem A pessoa estudando Aprendendo A pessoa abre a sua mente E ela supera tanto medos Quanto preconceitos Fobias Coisas que ela abomina Eu não suporto isso Eu não suporto aquilo Mas o único caminho É o conhecimento E é por isso Que eu entendo Que a igreja Ela foi muito Como é que eu vou dizer Ela foi uma âncora No avanço da humanidade Porque a igreja Durante a idade média A igreja era muito Anticiência A igreja perseguia cientistas Condenava a morte Outras coisas Torturava Então era quase proibido A ciência avançar É até incrível Como nós chegamos hoje Com a tecnologia Que nós temos Sendo que a ciência Foi tão perseguida E combatida pela igreja Na verdade O que deu força Para a ciência Foram as revoluções Como a revolução francesa Depois a Inglaterra Que surgiu a carta magna Separou o estado Da igreja Aí a ciência Tem um pouco mais De liberdade Mas a ciência Sempre foi perseguida Pela igreja E pelas questões morais Com todo respeito Cristãos bobas Da igreja Por exemplo Quem inventou O primeiro protótipo De computador Foi Alan Turing Eu não tenho certeza Se ele era britânico Mas Eu acho que ele era britânico Mas ele que inventou Um computador Uma máquina Que conseguia decifrar Os códigos nazistas E dizem que Segundo essa máquina dele Ele ajudou a reduzir O tempo da guerra Em seis anos A segunda guerra mundial Por causa dessa máquina dele Que depois gerou outra máquina Que gerou outra Até que virou computador Até chegar nos computadores modernos Mesmo ele tendo contribuído Tanto para a ciência E para o fim Da segunda guerra mundial Ele foi condenado A prisão E ele foi condenado A castração química Porque ele era homossexual Aí entra a questão da igreja Da moralismo Dos cristãos Eu tenho fobia de homossexual Eu não suporto um homossexual Como se isso fosse afetar a vida deles Se o cara está dormindo com um homem Ou com uma mulher Não vai afetar em nada A vida de ninguém Mas por causa disso Ele foi condenado A castração química E ele acabou se matando Ele comeu uma maçã Envenenada Porque ele ficou castro Quimicamente Só porque ele nasceu Com uma sexualidade Diferente dos outros Por causa disso Que ele mordeu A maçã envenenada É que o Steve Jobs Colocou na Apple Aquele símbolo Que é uma maçã mordida Você pode ver no celular Se você tiver celular da Apple Notebook, computador Ele colocou esse símbolo Para fazer uma homenagem A esse homem Que era um cientista brilhante Ele praticamente É o responsável Por eu estar fazendo esse vídeo hoje Se ele não tivesse inventado Aquela máquina Não teria esse celular Que eu estou fazendo esse vídeo Nem você estaria assistindo Esse vídeo hoje E um homem brilhante Que acabou se matando Só porque tinha Uma sexualidade diferente O nome disso é Ignorância A ignorância humana Só vai ser superada Quando a humanidade Attingir um alto grau De conhecimento Quando a gente largar um pouco As crendices As superstições E nos dedicarmos a estudo Biologia História Que eu já falei no vídeo Do Nordeste Geografia Ciências Quando a humanidade Attingir um alto grau De estudo É que nós vamos superar Essa ignorância toda De preconceitos Querem uma prova? A China Eu vi muito vídeos Sobre a China Da cultura chinesa Um tempo atrás Eu gosto da China Porque não sabe Inclusive eu tenho um amigo Judeu que mora na China Um abraço aí Se ele estiver vendo Então pessoal A China É um país que investiu Muito em cultura e educação O povo chinês Lê muito Estuda muito Tem uma cultura Extremamente avançada Se comparado ao Brasil Segundo um dado recente Aqui do Brasil O Brasil Tem 26% Da população Que seria praticamente Um quarto De analfabetos funcionais Qualquer hora eu explico Para vocês O que é um analfabeto Funcional Enquanto que a China Não A China Se tiver 1% É muito E a cultura chinesa Tem bem menos preconceitos Do que a nossa cultura Aqui do Brasil Eu já vi vídeos mostrando isso Pessoas que moram na China Retratando isso Porque o conhecimento liberta Eles tem uma cultura Um pouco mais evoluída Intelectualmente Então eles não tem Essas frescuras De preconceito racial Sexual Essas bobagens todas Ou um chinês Vai odiar o chinês Porque ele é de outra região Do país Isso só existe aqui Na terra do Piniquim Na China não E já que eu estou falando Do Oriente Eu vou terminar Com uma frase de Buda Que é daquela mesma região Inclusive Buda Para quem não sabe Dizem que ele era negro Sabiam? Depois ele foi branqueando Uma hora eu posso fazer até um vídeo Para mostrar para vocês sobre isso Mas Buda disse o seguinte Que nem eu falei Que a gente tem que ter menos crendice E mais racionalidade Buda falou aquela famosa frase Que eu gosto A nossa luta Não é entre o bem e o mal É entre o conhecimento E a ignorância Tá bom? Gostou do vídeo? Pessoal Dá um like aí Que isso vai ajudar Aumentar a atividade Ao alcance Obrigado por ter assistido Comentem o que vocês acharam É o último dia do mês mesmo Quem sabe ajudei meu AdSense Comentem o que vocês acharam Se já tiveram alguma fobia Algum preconceito Superaram alguma fobia E preconceito Ainda tem? Comente aí Tá bom? Isso vai ajudar Aumentar a atividade Do canal Paz a todos